Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança pra mim foi o Macarrão Camicão, um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele e te resolveu uns problemas pessoais. Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que tá tendo pra você e pra sua família, que é o pai, que tá certo todo, suas filhas, suas filhas? É meio constrangedor, né? Eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz. Eu acho que tô torcendo muito aí, para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação, que tá sendo chato, tô triste com isso. Vi a entrevista do pai dela, tô torcendo muito pra que ela apareça, né? E, poxa, tô na torcida aí como ele tá, como todos nós estamos, né? Qual foi a última vez que você esteve com ela? Eu estive com ela há uns... não sei dizer muito bem, mas talvez uns dois, três meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Você tava no sítio no início do mês? Olha, eu não vou falar de detalhes, né? Porque meu advogado pediu, mas quando a criança chegou até mim, eu estava no sítio, com o meu funcionário que trouxe pra mim. Você acha que ela tá viva? Você acha que ela tá viva? Espero, poxa, claro. Eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que ela acaba logo com isso, entendeu? Eu quero que... Ela não disse pra onde ir, o que ela ia fazer quando ela entregou a criança pro seu amigo? Falou que resolveu os problemas pessoais. Aí, como foi entregue pra ele, ele pode responder melhor do que eu. Tchau, tchau.